Olá gente, aqui é Rajiv Moura do Terra Canina. Se você já chegou agora, já chega enfiando o dedo no like. Se inscreva no canal e toque o sininho. Quando eu era adolescente, meu pai botava veneno de rato, porque ele tinha uma casinha que era o depósito de ele botar reios, selas, ferramentas. Tinha até um esmeril lá dentro, que funcionava. E esse lugar ficava sujo por muito tempo, lá fechado, e era a casa dos ratos. No forro, tinha tanto rato que quando a gente entrava, a gente escutava o barulho dos ratos, gritando ali em cima, conversando entre eles. E meu pai de vez em quando botava veneno de rato nesse lugar. Só que infelizmente ele botava numa tampinha de algum recipiente com um pedaço de pão. E era muito arriscado os cachorros comerem, porque a gente sempre teve cachorro. E o que aconteceu? Teve uma vez que ele botou veneno de rato. Eu acreditava que ele tinha botado nas partes altas, nos móveis. Mas provavelmente ele colocou no chão. Eu entrei pra pegar uma ferramenta e deixei a porta encostada. Olhei, não tinha nenhum cachorro, fui na cozinha pegar alguma coisa que eu não lembro, que faz muitos anos essa história. Quando eu voltei, um cachorro nosso estava dentro, o Faruque. Eu, fora Faruque! Mas fiquei morrendo de preocupação. Eu falei, será que ele comeu algum veneno? Olhei no chão e não vi nada. Só que eu vi um molhadinho no chão. Como se fosse babado assim, né? Aí eu falei, nossa, será que ele comeu alguma coisa do chão? Mas o cachorro estava bem. Beleza, eu mandei o cachorro pra fora, fechei a porta e fui fazer minhas coisas. Uma hora depois, o cachorro começou a espernear no chão, intoxicado com o veneno. Realmente ele tinha comido veneno. Eu e meu irmão tentando salvá-lo, botou leite na boca dele, que era a única coisa que a gente achava que podia cortar o veneno, e nada. O cachorro se esperneando no chão, levantava, corria, esbarrava na muretia lá, que a gente ia cair no chão de novo. E a gente desesperado tentando salvar o cachorro, até que ele correu mais e caiu na grama. Então, eu e meu irmão chegou próximo assim. Eu lembro até hoje, o olho dele foi perdendo o brilho, senhor. E ele morreu. Me doeu muito isso, porque eu me senti um pouco culpado. Porque eu pensei, se eu tivesse fechado a porta na hora que eu fui pra cozinha, o cachorro não tinha entrado. Mas na hora, gente, que eu deixei encostado, não tinha cachorro nenhum. E a casa lá dos meus pais é grande, não tinha cachorro nenhum em volta. Lá, vendo o portão lá longe, até perto não tinha. Provavelmente ele estava pra lá de lá. E isso aconteceu. Então, se você tem cachorro e for botar veneno, sempre tire os cachorros de casa, é a melhor coisa a fazer. Um grande abraço, uma ótima semana. Tchau! 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 Tchau!